Eita, morena bela Morena bela, do cabelo cacheado Tua beleza me deixou apaixonado Nosso amor é tão grande pra lá Não vai um mês que eu contigo me casar Morena bela, do cabelo cacheado Bela morena, quero ser seu namorado Morena bela, do cabelo cacheado Bela morena, quero ser seu namorado Com você, quero dançar colado Nesse forrós e tu não vens, fica parado Vou te dar carinho, amor, meu coração A nossa vida vai ser dona de emoção Com você, quero dançar colado Nesse forrós e tu não vens, fica parado Vou te dar carinho, amor, meu coração A nossa vida vai ser dona de emoção Morena bela, do cabelo cacheado Bela morena, quero ser seu namorado Morena bela, do cabelo cacheado Bela morena, quero ser seu namorado Bela morena, do cabelo cacheado Bela morena, do cabelo cacheado Bela morena, do cabelo cacheado Com você quero dançar colado Nesse porrócito não vejo quebrado Vou te dar carinho, amor meu coração A nossa vida vai ser toda de emoção Com você quero dançar colado Nesse porrócito não vejo quebrado Vou te dar carinho, amor meu coração A nossa vida vai ser toda de emoção Morena, bela, do cabelo cacheado Bela morena, quero ser seu namorado Bela morena, do cabelo cacheado Bela morena, quero ser seu namorado